Um, dois, quatro... Este é o Contra-Mestre Dijanilson Souza. Ele tem longa história junto à capoeira. Claro que chamando assim poucas pessoas vão conhecer. Mas se falarmos em Nenê Capoeira, aí a história muda. Nenê é professor de capoeira há 23 anos e há 8 de Muay Thai. Está de malas prontas para voltar aos Estados Unidos pela terceira vez. Ele embarca dia 14 de junho para ministrar workshops na terra do Tio Sam. A gente começou a fazer os vídeos para guardar as nossas aulas, vídeo-aula, para não esquecer das aulas. E com a propagação da internet, os americanos viram nossas aulas, gostaram. E entrou em contato e nos contratou para ministrar alguns workshops lá. Aqui um caso curioso que une a tradição secular de uma arte que é patrimônio cultural e material da humanidade, a capoeira, e a tecnologia mais recente da internet. Natural para uma prática que já não tem fronteiras. Em mais de 150 países já existe capoeira. Foi um esporte que no artigo 402 da Constituição de 1890 foi crime e hoje ocupa escolas. Por exemplo, eu estou ministrando aulas em escolas, atuando como educador. E de certa forma, todo o cenário nosso, ela sabe do potencial educacional que a capoeira tem. Um detalhe importante facilita a vida de nenê nos Estados Unidos, principalmente durante as aulas. É que independente do país, a capoeira sempre é praticada em língua portuguesa. A arte é um dos maiores difusores do idioma pelo planeta. Já é uma tradição da capoeira ensinar capoeira em português. Quando eu cheguei lá, eles ensinavam capoeira em inglês. Eu disse, não, você está equivocado. Ensina a capoeira para o pessoal em português. Porque a capoeira é a única arte que propaga a língua portuguesa pelo mundo. Existe a possibilidade de que nenê vá para as terras norte-americanas em definitivo até o final de 2016. E os alunos do Contra Mestre não escondem o orgulho de fazerem parte desses momentos. Depois de muito tempo de batalha, ele está conseguindo ir. Já é a terceira vez que ele está indo para lá. Agora com a possibilidade de ficar lá, mas a gente está orgulhoso aqui. E que se ele for, a gente vai continuar o trabalho aqui. E é tudo fruto do trabalho dele, muita dedicação nossa. Então, com certeza, é um orgulho muito grande. Arte, tradição, tecnologia. As palavras que definem esse legado ficam por conta do personagem principal dessa história. Muitos vão dizer que foi talento, outros vão dizer que foi sorte. Mas poucos vão saber, vão se lembrar que tinha dor e muito suor dentro dos meus treinamentos. Então, é uma emoção muito grande desde criança que eu pratico capoeira e chegar nos Estados Unidos apresentando a capoeira do nosso Brasil. E aí E aí